E olha só, da noite de ontem para a madrugada de hoje, o valor da passagem de ônibus em Goiânia e região metropolitana subiu 30 centavos. Não é época de receber pagamento, aliás, estamos quase no fim do mês e os trabalhadores vão ter que se virar para complementar o valor. Para piorar, a expectativa real de melhoria no sistema de transporte praticamente não existe. Na segunda-feira, dia 22, na Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, aprovou a proposta da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia de aumentar o valor da tarifa de R$ 3,70 para R$ 4,00. Com o novo valor em vigor, o que não faltou foi reclamação dos passageiros. Eu trabalho no centro de Genoveva, então eu pego esse ônibus aí todo dia cheio, né? Você vai em pé, você não tem como sentar, porque o porto joga lá dentro. No terminal da Praça da Bíblia, os ônibus estavam cheios e os pontos lotados. Temendo alguma manifestação dos usuários do transporte coletivo, a polícia garantiu a segurança. Mas a indignação das pessoas estava estampada na cara. Andréia não pediu só a segurança, mas também a agilidade no serviço de venda de recarga. Eu cheguei já tem uns 10 minutos, demora demais aqui para a gente passar. Segundo a população, não justifica o valor do aumento pelo serviço que é prestado. O ônibus só anda lotado, só anda lotado. Você vai quase caindo no ônibus, dentro do ônibus. Há 15 anos que eu moro em Goiânia e há 15 anos eu vejo falar isso que vai ter melhoria. E nunca melhora. Dona Urineide vem de senador Canedo e também está desacreditada. Não tem melhoria nenhuma. A gente é uma insegurança, a gente anda dentro desses ônibus. Ladrão, deu bobeira, leva, né?